Eu sou da Leste, quase top de Angra do lado Cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Eu sou da Leste, quase top de Angra do lado São Paulo é o estandação, dele é lá com o meu é ouro O que eles tem, nós tem dobro Mas tem tanto dinheiro, que tô até enjoando De onde ele vem, tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro, mané é mané Cada um na sua, eu vou na minha se quer Alce de boy com nove quartos, tudo liberado Certo é o certo, o errado é o errado Sem responsabilidade, ninguém é de ninguém Vilão quer vilão, faz bandida, vida A 2140 partindo para os bares Moleque doido, tá sem freio na nave Antes contava a moeda, hoje só conta na tarde sem Chama as tropas, bebê, 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 bebê Vem pro baile funk que tá tendo ousadia e álcool E no final, quero geral descontrolado Onde 10 mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de 100 Onde 10 mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de 100 Cheguei, saiu e fora, voltei Mas bem acompanhado Eu sou da leste, com as fotos de Angra do lado São Paulo é o estandação, dele é lá, do meu é ouro O que eles têm, nós têm do outro Mas tem tanto dinheiro Que tô até enjoando de onde ele vem Tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro Mané é mané Cada um laço, eu vou na minha assim que é Auxi de boy com nove quartos Tudo liberado Certo é o certo O errado é o errado Sem responsabilidade Ninguém é de ninguém Vilão quer vilão Faz bandida de garotão A 240 partindo para os bares O moleque doido tá sem freio na nave Antes contava a moeda Hoje só conta a nota de 100 Chama as tops Vem pro baile funk que tá tendo Ousadia e álcool E no final Quero geral descontrolado Onde 10 mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de 100 Onde 10 mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de 100 Cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Eu sou da leste, com as top de Angra do lado São Paulo é o estendação Dele é lá com o meu, é ouro O que eles têm, nós tem O que é o poder O poder, o poder, o poder O poder Obrigado.